Olá pessoal, eu sou o Rassum, vou apresentar agora pra vocês essa maravilha que é o Vitalis. São 35 mil metros de empreendimento com 17, eu falei 17 de área preservada. Eu vou apresentar agora o apartamento decorado de 95 metros, vamos lá. Pra venham conhecer a nossa sala, essa sala ela é reversível, eu posso fazer um quarto dormitório. Sim, quarto dormitório com 95 metros, eu já tenho duas suítes e tenho um quarto. E ainda posso fazer um próximo quarto aqui para você colocar o seu escritório, você pode fazer um closet, você pode fazer o que você quiser. E não para por aí, o nosso empreendimento é um verdadeiro condomínio clube, eu tenho mais de 40 itens de lazer, venha conhecer. Ok pessoal, e vocês acharam que eu estava falando de um apartamento de quanto? Você achou que eu falei de um apartamento de 1 milhão? 2 milhões? 3 milhões? Que é isso? Aqui no Vitalis você tem apartamentos a partir de 5 e 400 o metro. Você ouviu bem, 5 e 400 o metro. Aonde você vai achar esse preço? Aqui no Vitalis. Há 15 minutos no metrô. Você chega em 20 minutos na Faria Lima. Você está perto de tudo. Eu tenho um shopping que está aqui do lado, pessoal, a 2 mil metros. Você não tem trabalho para ir para o shopping. Pode ir para o shopping. E antes de ir para o shopping, fala para a sua esposa, ela desce aqui, Jacques Janine. Ela faz o cabelo, ela faz a unha e vai lá para o shopping com você. E você? Vai lá para a academia enquanto você está esperando a sua esposa. Não quer ir para a academia? Vai jogar tênis. Não quer jogar tênis? É que nem eu, mais gordinha assim? Desce lá para a churrasqueira, porque nós temos aqui 3 churrasqueiras. Você pode comer à vontade uma churrasqueira do lado da quadra. Aqui você tem tudo para você, para a sua família e para o seu filho. Quero fazer uma caminhada. Tenho, eu quero passear. Eu tenho, eu quero passear com o meu cachorro. Tenha onde passear com o seu cachorro.